Música Da página da internet De o meu sertão nordestino Vai um agardecimento Nesse momento divino De amigos do mundo inteiro Pra grande Nadir Ribeiro Com seu jeito meigo e fino O seu jeito meigo e fino De fazer divulgação De curtir e compartilhar De dar valorização Todo dia e todo ano Ao povo gonzagueano Da cidade e do sertão Pois é Nadir Ribeiro Receba através da página O meu sertão nordestino Um abraço virtual De cada um da cultura gonzagueana Que você divulga Que vai me ser Divulga Tanto no Caruaru Como por aí Pelo meio do mundo Aí aê Beleza hein Pois é Eu vou ficando por aqui Tacando fogo no caivão Lascado de beleza Igual um sabonete Liso Mas cheiroso Arrupeia O meu verbo farto É o amor Por isso te dou aviso Meu verbo farto É o amor Iô, 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 iô Meu verbo farto